Agora vamos relembrar de verdade, hein? Quem conhece? Oh, tô fazendo falta, música de Joana. Agora na voz de Elvis Corbin. Vamos dançar! Elvis Corbin canta! O Freedom transmite! E você curte! Vamos, João! Ontem te encontrei Que você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está O Elvis De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz da frente contar E não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei E você ainda está afim Me diz pra quem fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Eu sei Você não me engana E não está afim Eu te encontrei E eu te engana Eu te engana E você não me engana Eu te engana Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não está nem aí pra mim Mas você não chega na cena, que você ainda está na capim Me diz que vai fazer assim, você pode ter um tempo pra pensar E o eternidade vai se arrepender, tá aqui pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração, desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão, tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta, tô fazendo falta, falta pra você O eternidade pra se arrepender, tá na cara pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Eu morrendo com o fim do coração, desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão, tô fazendo falta pra você Tô fazendo falta, falta É o disco amigo